Cheira muito bem. Tem que deixar o bolo arrefecer. Tem que ficar um bocadinho mordo, senão não se consegue tirar. Mas também não pode deixar arrefecer muito. Não, porque senão fica clave. E apanho aqui uma grande vergonha. A vantagem desta receita em concreto é que isto fica ótimo com o coco por cima. Quer dizer que qualquer falha que haja é escondida com o coco. Ok? Então vamos ver. Ele devia ter ficado mais um bocadinho. É, poderia ter ficado mais um bocadinho. Era mais um bocadinho, mas pronto, paciência. Mas não faz mal. Então o segredo é deixar mais um bocadinho ainda. Mais um bocadinho, tinha que deixar mais um bocadinho. Não estou bem clara deste forno, portanto. Sim, claro, natural. Agora, vamos fazer uma batota. É que realmente eu trouxe de casa, um já, o meu forno. Um passo de máscara, tcharam! Pois, está um bocadinho, como vês, aqui ficou um bocadinho mais tempo no forno. Está, lindíssimo. Levas esse, esse fica para nós. Só visto.